Nothing more for you Vida de artista com Alexandre Pires Alexandre Pires, como é que é a vida de artista do cantor Alexandre Pires? É uma loucura É bastante movimentada Mas é gratificante Lógico que você fazer sucesso Você alcançar o sucesso é muito difícil Você manter é mais difícil ainda Então eu estou falando isso porque é uma Rapaz, o negócio é pesado Mas quando você vê o carinho O reconhecimento das pessoas Isso te dá mais motivação Força de vontade Garra para seguir aí trabalhando Com os pés no chão Sempre agradecendo esse povo maravilhoso Que nos dá essa oportunidade É isso aí Alexandre, como é que se deu essa passagem sua? Você que veio dessa veia do pagode Estava administrando muito bem a sua carreira Inclusive no Só para Contrariar Para essa outra área que você está trabalhando agora Do pop internacional Como é que surgiu isso na sua vida? Eu sempre, como eu venho de família de músicos Meus pais são músicos Eu sempre gostei de escutar todos os estilos de música É porque os meus pais tocavam todos os estilos de música Eles tinham uma banda de baile E essa banda tocava um pouquinho de tudo Então mesmo no Só para Contrariar Eu já curti outras coisas Gostava de cantar outras coisas Então não foi uma mudança tão radical para mim A mudança maior foi a convivência com os meus irmãos O SPC Lógico que a gente está sempre junto Mas o dia a dia, as viagens Isso dá saudade Mas eu estou muito contente por eles Que estão aí fazendo o maior sucesso no Brasil todo Talvez seja o único grupo que deu certo Com a saída do cantor E eu também aqui do meu lado estou muito contente Super realizado com as coisas que estão acontecendo Estou aprendendo muito agora como cantor solo Porque antes eu convivei em grupo Agora estou... Quer dizer, é uma outra logística Mas estou feliz Agora eu gostaria que você falasse assim No geral do conceito de família Religião E da palavra a Deus Bom, a família é o... É o chão, né? Eu acho que... Eu sou um... Sou um molecão muito família Eu gosto muito de... Sempre quando tem uma brechinha Ir para a Uberlândia Por exemplo, estou gravando um disco novo lá Em Uberlândia Nós temos um estúdio lá E talvez esse seja o disco mais feliz Assim que eu estou realizando Porque estou próximo da minha família Os meus amigos É... Ah, vamos gravar hoje não Ah, vamos jogar bola Aí vai todo mundo jogar bola Quer dizer... Então está um clima bem bacana Assim É... É... Espiritualmente Espiritualmente É... Saúde Que é o mais importante E é isso É... É agradecer sempre Por toda essa oportunidade A oportunidade que Deus me deu De cantar De fazer música Que são uma coisa maravilhosa E... É isso aí A gente tem que sempre estar agradecendo Sempre, sempre Não é só os momentos difíceis, não É que todo mundo busca Deus, né? Naquela... Naquela aflição tremenda Diz que não Se você está bem Está com saúde Está feliz Bem sucedido Em todos os sentidos Você tem mais a que agradecer Porque ele É responsável por isso Agora para fechar Alexandre Pires A matéria Uma mensagem para aquelas pessoas Que estão começando a carreira agora A gente sabe que não é difícil Como você falou Chegar é complicado Manter É muito mais ainda Então Uma mensagem de autoestima Para quem está assistindo o programa Em casa agora Então É... É... É determinação Em primeiro lugar É gostar do... Tem que gostar mesmo, né? Em todos os... Os setores Não só o da música, né? Tem que fazer com amor Com carinho Com respeito Quer dizer É... Sempre Retribuindo Né? O carinho das pessoas Né? No caso nós Músicos, nós artistas Nós dependemos do público, né? Então a gente tem que Sempre agradecer a esse povo Pedir que Deus abençoe esse povo Da melhor forma possível E eu sou de Uberlândia, Minas Gerais Quer dizer É uma cidade que não tem Tanta tradição artística E deu certo Né? Por que não Cuiabá? Por que não Uma cidade do interior Mato Grosso? Quer dizer É... É... Nada é impossível Basta você Ter determinação E acreditar Que você tem Tem potencial Tem talento Que uma hora ou outra É... O seu... O seu presente vai chegar Isso aí Eu tive o prazer De entrevistar o Alexandre Pires No quadro Vida de Artista Pessoa fantástica Fala muitas coisas Mas tá aí O cara super humilde Super cabeça E é a pessoa maravilhosa Que eu já sabia Que ele era assim E o programa Variedades Que é O diferencial Na programação local Pra você Valeu Alexandre Boa sua aí, tá? Basta, basta, tchau Nothin' more for you